Música Nós sempre falamos Maria como Mãe de Jesus Mas nós não falamos muito como Maria como Mãe de Judas e Mãe de James Mas nós não mencionamos Maria também como Mãe de Judas e como Mãe de Tiago Porque eram filhos de Maria Judas e Tiago Dois irmãos de Jesus Maria educou os filhos Para serem seguidores de Jesus E ela sabia que Jesus era o Salvador Que Ele salvaria toda a humanidade E se você estudar então a vida de Maria E eu vou mostrar para vocês algumas coisas Concernentes a vida de Maria Ela entendeu quem Jesus era E ela educou os seus outros filhos Para prestarem atenção a Jesus Para que eles então pudessem servir a Jesus E também que fossem salvos E não apenas serem salvos Mas serem grandes homens de Deus Porque ambos se tornaram grandes líderes da Igreja de Jerusalém Se tornaram grandes apóstolos também E escreveram dois livros E no qual pregamos atualmente Vamos então aprender alguma coisa sobre Maria Porque quantos de vocês aqui desejam que seus filhos vão para o Céu? Amém? Todos vocês desejam que seus filhos vão para o Céu Então nós vamos aprender com Maria de como fazer isso Como nossas crianças irão para o Céu Porque nós vamos ver essa atitude de Maria por muitas vezes Então toda vez que Maria viu alguma coisa que foi de uma maneira sobrenatural Porque Deus faz o sobrenatural Então toda vez que ela experimentou o sobrenatural de Deus Maria fazia isso Eu vou mostrar como que eles fazem no esporte americano Vocês aqui já assistiram em algum esporte americano? Baseball, NFL, whatever, NBA Baseball, NFL American sports are like this A esporte americano é assim Uma grande coisa acontece E eles fazem assim E param E aí cinco minutos E aí cinco minutos nada acontece mais no jogo Eles fazem uma coisa ali E depois eles reformam Vocês já viram esse tipo de jogo? Eles sempre param Alguma coisa acontece e eles param Isso é como que a Maria fez O anjo falou com ela Falando coisas sobrenaturais E pelo fato de ele ser um anjo sobrenatural E a Maria fazia assim Falaram tempo Dá um tempo Dá um tempo Para Quando eles fazem esse sinal Você tem que parar Dá um tempo Tempo Então Maria começou a pensar O que que está acontecendo? Ela começa a refletir E ela começa a pensar sobre aquilo Ela começa a meditar sobre aquilo Ela não entende o que está acontecendo Porque é muito grande E é sobrenatural Mas começa a meditar sobre isso E a palavra de Deus Nós vamos ler isso mais vezes Ela guarda Ela guarda Então você sabe Se tem uma coisa que é muito importante E se você é rico Então você tem ali Uma coisa importante Um cofre para guardar E você coloca coisas Importantes ali dentro Se você não tem Você tem ali uma caixinha Você já vira alguma coisa parecida Eu coloco meus documentos Em lugares seguros Você guarda as coisas ali Então Maria Guardou essas coisas Em lugares mais seguros No seu coração E na sua mente Para então refletir Para pensar sobre isso Se Deus então faz alguma coisa Nas nossas vidas Se nós temos uma experiência com Deus Nós precisamos então ter ali o tempo E pensar o que está acontecendo O que vai acontecer aqui O que que isso significa O qual o significado A significância disso E começa a meditar sobre isso Começa a se lembrar sobre isso Então se você não tem mais tempo Você coloca em um lugar seguro Mas na próxima semana O que acontece Vamos olhar novamente Abra lá O cofre Abre o tesouro Olha para isso Pense sobre isso Pense sobre isso Você sabe o que vai acontecer Essas coisas que Deus te deu Vão se tornar seus Você entende Você entenderá o segredo sobre isso Você entenderá o que aquela mensagem significa Nós não temos mais tempo, amigo Mas toda vez Porque isso é a primeira vez Toda vez Se você ler a Bíblia No Gospel de Lucas No Gospel de Mateus Mas você vai perceber Que toda vez Quando você lê ali No Evangelho de Lucas e Mateus Toda vez que alguma coisa Subrenatural acontecia com Maria Ela tomava ali o tempo Ela começava a meditar E pensar sobre aquilo E ela guardava no seu coração E isso significa que as coisas de Deus Elas vêm Se tornam nossa E então quando chega no momento certo Ela entendeu o que fazer E ela agiu no momento certo E ela ensinou ali os seus filhos A atuarem na forma correta Porque agora eu vou mostrar duas coisas Também sobre Maria Então Jesus ainda não tinha começado O seu ministério Mas quem sabia sobre o seu ministério Quem sabia que ele era um Uma pessoa de milagre Um filho de Deus Maria E a Maria ela sabia Que não havia mais vinho ali na festa Isso que a mãe pensa Então como é que pode existir um casamento Se não tem mais vinho Isso é terrível para a noiva E para o noivo E ela se sentiu ali Sentida com aquela situação Mas ela disse Nada é impossível para Deus Então tem o meu filho Meu filho pode ajudar Meu filho pode fazer um milagre Então ela veio adiante do seu filho Você já chamou seus discípulos Você então muito em breve começará Começa o ministério hoje então Vocês entendem meus amigos Maria já sabia E Jesus disse Não é o meu tempo agora É como os pais falam para as crianças Faça alguma coisa E as crianças dizem Não, não, não E as crianças dizem Não, não, não E as crianças dizem Não, não, não Vai Jesus E Jesus diz Não, não Vai Jesus E Jesus Mas no final os pais sempre ganham Mas sempre no final os pais ganham E Jesus disse Ok, eu vou fazer o milagre Mas antes de Jesus fazer o milagre Veja o que Maria fez Meus amigos É o versículo 5 Então ela disse aos empregados Façam o que ele mandar Veja como Maria é inteligente Uma sabedoria de Maria Então Maria primeiro chegou para Jesus e disse Faça o milagre Começa o ministério E o ministério começa hoje E Jesus disse Meu ministério não vai começar hoje E eu ainda estou decidindo sobre o meu ministério Eu decido Eu sou o homem Você não decide Eu decido Você não decide Eu decido E a Maria era tão inteligente Não para argumentar Mas ela já disse Ela já sabia Porque eu falei para Jesus começar hoje Vai começar hoje Então vamos pensar sobre a situação Durante aquele tempo Eu vou para os Os servos E eu vou dizer para eles Muito em breve O meu filho Aquele homem lá Ele vai vir até vocês Ele vai vir até vocês Para dar vocês instruções Para performar o milagre E vocês apenas obedecem Sobretudo aquilo que ele fala Ele já Ela tinha fé Jesus não disse que ele ia fazer o milagre Ele falou Jesus falou para sua mãe Você não decide Eu decido E hoje não é o dia Essas palavras que foram de Jesus Mas Maria disse Eu disse Você vai fazer isso Eu peço Você vai fazer Como você vai para os servos Qualquer o que Jesus disse Seja sua instrução Ela foi então diante dos servos E falou Tudo o que Jesus falar Pedir Vocês façam Agora meus amigos Eu acredito nisso Muitas coisas a gente pode aprender sobre Maria Mas a gente não tem tempo Mas toda vez que você Ver o sobrenatural Toda vez que você receber algo de Deus Essa tempo Grave isso Do cérebro Medite sobre isso Coloque isso diante de um lugar seguro Venha Tome posse Venha mais próximo Olhe novamente Coloque em um lugar seguro Volte novamente Medite sobre isso Até isso se tornar seu Para que você possa Reger isso E quando você Ter isso Quando você ter isso Você vai Carregar isso Você irá aplicar isso Você irá então aplicar E você vai então Compartilhar com outros E quando você Compartilhar com outros Ele vai Alcançar Então você precisa saber Você diz Você diz Jesus Nesta hora Desta vez Faz um milagre Mesmo quando Jesus Dessa vez Eu não quero fazer um milagre É o tempo de fazer um milagre Seja como a mulher Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre hoje Não é o tempo agora Eu preciso de um milagre E Deus irá fazer um milagre Mas você precisa ter um ato de fé Tudo o que Jesus diz Obedeça Tudo o que Jesus fizer Siga o exemplo dele E eu sei que Maria Passou para todos os seus outros dois filhos Para Judas Para Tiago Que Jesus Que Jesus é o salvador Siga o exemplo de Jesus E tudo aquilo que ele disser Façam o que ele disser E quando ele faz alguma coisa Guarde no seu coração Medite sobre isso Judas E Tiago Se tornaram grandes Dois grandes apóstolos E toda a casa Foi salva Amém Aleluia